Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O todo teme a noite, como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do teu De onde eu vi ao mundo azul Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O todo teme a noite, como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do teu De onde eu vi ao mundo azul De onde eu vi ao mundo azul De onde eu vi ao mundo azul